Comissão B, Parlamento Nacional, continua a defender a existência do PSIC. O PSIC concorda que não defende o PSIC ao seu órgão de investigação que está com o seu PNT. O PSIC concorda que não foi o PSIC. O PSIC, o PSIC, o PSIC, o PSIC, o PSIC, o PSIC. O PSIC, o PSIC, o PSIC, o PSIC, o PSIC. O PSIC, o PSIC, o PSIC.